No episódio de hoje tem Liquid usando o Ordinals do Bitcoin como garantia, a Uniswap lançando a sua DEX no ecossistema Bitcoin, o projeto Diamond de RWA da Coinbase e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Por influência do glorioso Lug Thiller da Lumix, eu comecei a prestar mais atenção no ecossistema do Bitcoin naquilo que tem surgido de programável na rede. Depois do upgrade Taproot de 2022, o Bitcoin agora tem uma série de facilidades em que é possível utilizar smart contracts. E essa semana vem uma notícia interessante de que a Liquidium, que é uma startup que utiliza os Ordinals, que são os NFTs, de maneira simplificada, da blockchain e do Bitcoin, para fazer uma plataforma de empréstimos onde os Ordinals são utilizados como garantia. Essa startup levantou 1.25 milhões de dólares para colocar esse projeto de pé. Essa é uma rodada pré-seed, nesse caso, a plataforma ainda está experimental e vai continuar desenvolvendo esse produto junto dos parceiros que foram listados como investidores dessa rodada, entre eles o Bitcoin Frontier Fund, Side Door Ventures, Acti Ventures, Sora Ventures, Spicy Capital, UTXO Management, que é um dos fundos mais interessantes do espaço do Bitcoin, e alguns investidores anjo também não nomeados. A ideia de usar Ordinals para esse processo é para trazer o que a gente já viu em outras redes, como Solana, como Ethereum, as várias Layer 2 da Ethereum, Cardano e afins, é o movimento de finanças descentralizadas ou os DeFi e utilizam os Ordinals, esses NFTs da rede do Bitcoin, como garantia. Então, se você tem um Ordinal na sua carteira, você pode tomar empréstimos em Bitcoin ou em outras moedas tokenizadas na rede Bitcoin, através do protocolo do Liquide, você trava o seu Ordinal, esses Ordinal, eles variam em valor, porque cada um tem uma raridade, esse é o princípio dos Ordinal, todos eles são os colecionáveis, e esses valores ficam ali retidos em garantia, se você toma esse empréstimo, empenha o seu NFT do Ordinal no protocolo e não paga depois de um determinado período, não repaga esse empréstimo, aí você é executado e a garantia, ou seja, esse Ordinal, ele muda de mão para quem emprestou, ele é liquidado e o valor passa, da liquidação passa, da garantia passa para o emprestador. De acordo aqui com o Jason Fang, que é o sócio da Sora Ventures, que é um dos investidores, ele disse que o Liquide preenche uma lacuna significativa no mercado nesse espaço do Bitcoin e introduz uma utilidade adicional aos Ordinal, que são esses NFTs. O jeito que os NFTs do Ordinal funcionam é bem interessante. Os Bitcoins têm lá milhares de frações, é um bilhão de frações cada Bitcoin, e cada fração dessa é chamada Satoshi, que é um Satoshi individual, e o protocolo Ordinal surgiu com a atualização do Bitcoin Taproot e essa atualização permitiu que esse protocolo do Ordinal numerasse de maneira ordinal, daí o nome, cada um dos Satoshis existentes e os que estiverem por vir. E aí, com o fato desse centavo do Bitcoin, que é o Satoshi, ter sido numerado, ele agora se torna único e, portanto, colecionável. Então, tem várias linhas, vários estudos para saber de onde veio o Satoshi, se é um Satoshi do bloco Gênesis do Bitcoin, se é um Satoshi que foi negociado nas primeiras ondas, se foi um Satoshi do Bitcoin, das pizzas, enfim. Tem todo um valor cultural de colecionável e também valor monetário ou financeiro, que agora vai poder ser utilizado. E imagino que esse protocolo vai se expandir para outros tipos de NFT, porque uma vez que é um mecanismo, esse Ordinal é um mecanismo, ele pode passar a representar outros ativos tokenizados e aí a gente entra em toda aquela aventura de RWA, que a gente já vem falando aqui, a sigla que eu detesto, mas que é o que o mercado usa, que é o Real World Assets, ou seja, tokenização de ativos para trazê-los on-chain e dar mais utilidade, mais acessibilidade, mais liquidez aos ativos do mundo real, negociando esses ativos nas blockchains. A Uniswap, que é um conjunto de DEXs com vários diferentes protocolos de finanças descentralizadas, especialmente para a troca de moedas no espaço de finanças descentralizadas, vem crescendo o seu footprint, fazendo presença em várias blockchains de primeira camada, incluindo Ethereum e BNB, a Binance Chain, o Binance Smart Chain, como eles chamam agora, e também nas segundas camadas do Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism e afim, e nessa semana eles anunciaram uma expansão para uma sidechain do Bitcoin. Olha só, o Bitcoin que a gente comentou agora aí do Liquidium, traz mais uma modalidade de DeFi, está sendo introduzida no seu ecossistema. Essa blockchain, essa sidechain do Bitcoin, chamada Rustock, é uma blockchain específica voltada para DeFi, já tem aí mais de 110 milhões de valor total bloqueado, do TVL que a gente chama, Total Value Locked, que é o total de equivalente em dólares de ativos travados naquela blockchain para várias finalidades, e essa introdução da Uniswap traz, vamos dizer assim, o melhor que tem no DeFi e nas outras blockchains para o mundo do Bitcoin, que é um mundo que está começando a ser impactado pela programabilidade que a gente viu em outras blockchains. O Bitcoin é uma blockchain de primeira geração, tem um ecossistema florescente de muita inovação, porque agora começa a atrair, através dessas blockchains ou sidechains de segunda camada, e a própria inovação do Taproot, como a gente comentou, traz programabilidade e começa a se comportar cada vez mais com uma blockchain de segunda e terceira geração, e isso é bastante interessante do ponto de vista até de valor, de valor agregado para a blockchain. Essa implementação é a implementação da V3 da Uniswap, que é um conjunto de regras específicos, a Uniswap tem algumas versões, essa é a V3 e foi implementada na Rustock pelo time da GFX Labs, que também faz o front-end de negociação, chamado Ocu. E foi anunciado aí porque a Rustock é compatível, é uma blockchain no Bitcoin, mas ela é compatível com a máquina virtual do Ethereum, a EVM, é uma EVM compatible, e por isso consegue processar smart contracts como esses da Uniswap. A Uniswap, olhando para o ecossistema, a Uniswap como um todo, tem mais de 4 bilhões de dólares de TVL, isso entre todas as versões, e é, sem dúvida nenhuma, a maior exchange descentralizada da Web3, já operando em 11 blockchains. De acordo com a Uniswap, esse projeto foi projetado para Ethereum, expandiu para outras, e agora a Ocu, que é esse time que fez a implementação, vai fornecer para o pessoal da Rustock todas as ferramentas de negociação que já tem nessas outras blockchains, ou seja, já colhe um benefício grande de ter aí um histórico. Se não me engano, a Uniswap foi um dos projetos daquela bateria de ICOs que a gente viu em 2017, acho que lançou, se não me engano, em 2019, e desde então vem fazendo aí inovações continuadas no espaço de DeFi e, portanto, traz todas essas inovações para o ecossistema do Bitcoin. De acordo com o comunicado, a ideia é que, combinando o Bitcoin, a segurança da Bitcoin, os contratos inteligentes do Ethereum, com a capacidade, a programação feita com o Uniswap e V3, a Rustock introduz essa nova funcionalidade de swaps, on-chain swaps, de liquidez, de AMM para o ambiente do Bitcoin e, obviamente, isso interessa para aqueles especuladores que estão operando no mercado do Bitcoin de colocar um pouco do seu investimento em uma pool de liquidez dessa da Uniswap que já traz uma marca, já traz um peso e tal. Eu, particularmente, acho muito bacana isso que está acontecendo no ecossistema do Bitcoin e a gente promete continuar acompanhando e trazendo para vocês um pouco do porquê essas coisas estão acontecendo, o que tem sido destravado e também acompanhar conforme essas implementações forem sendo feitas e adotadas, ver como é que isso se comporta na blockchain, das blockchains, como diz por aí, que é o Bitcoin. E por falar em RWA, que eu citei lá no primeiro drop, esse terceiro drop amarra essa ponta olhando para o anúncio da Coinbase, a Coinbase que é a principal exchange centralizada de criptoativos, tem vários braços de investimento e inovação, um deles é um braço de asset management, gestão de ativos e está colocando as manguinhas de fora tentando operar no espaço entre finanças tradicionais e DeFi. e então utilizando a sua blockchain de segunda camada da Ethereum chamada Base, eles estão introduzindo o projeto Diamond, que foi desenvolvido pela Coinbase Asset Management e traz o melhor da custódia, que é o Coinbase Prime, é um dos melhores serviços do mercado de custódia institucional e traz a sua wallet também, Web3, e junto com uma oferta de stablecoin da Circle e o STC operando na Base para criar um marketplace de tokenização de ativos. Essa plataforma recebeu uma aprovação preliminar da entidade de Abu Dhabi chamada ADGM, que é a Abu Dhabi Global Market e o seu braço de regulação que é o Financial Services Regulated Activity, que é o braço de regulação dessa jurisdição. Então, está entrando no programa de sandbox regulatório, lá chama RegLab, e vai testar essa implementação dentro do sandbox regulatório, utilizando, de novo, sua custódia institucional, sua carteira Web3, stablecoin e o STC da Circle e a Base como blockchain de infraestrutura para fazer isso e vai estar disponível para investidores institucionais não norte-americanos, não estadunidenses. Então, de acordo aqui com o anúncio da Coinbase. eles também anunciam que estão olhando para questões de competitividade com bancos globais que estão obviamente fazendo tokenização, a gente está cansado de reportar aqui esses casos e também empresas criptonativas que estão trazendo, que estão atraindo as gestoras de ativo através dessa novidade. Então, é interessante o posicionamento da Coinbase, isso vem num momento interessante também do ponto de vista de mercado onde está todo mundo esperando o halving do Bitcoin ano que vem uma aprovação potencial de um Bitcoin ETF nos Estados Unidos, vários Bitcoin ETFs nos Estados Unidos e isso coloca a Coinbase numa posição cada vez mais confortável de ser o player de cripto institucional mais sólido no G7 pelo menos. Então, é interessante ver essa movimentação. De acordo com o Red de infraestrutura da Coinbase Asset Management ou Sean Martinek aqui eu abro aspas, tokenização é um passo importante, um primeiro passo importante, mas a conclusão natural é a transição para ativos nativamente digitais. Ao invés de tokenizar ativos que estão fora das blockchains, esses instrumentos que são nativamente digitais para emissão de dívida podem ser criados e amadurecidos totalmente dentro da blockchain com um ciclo de vida automatizado que usa toda a vantagem de estar dentro dessa infraestrutura de primeira geração fecha aspas de próxima geração perdão fecha aspas concordo eu acho que a gente está começando a olhar para ativos off-chain sendo tokenizados para on-chain mas eu acho que o grande pulo do gato para a indústria financeira como um todo vai ser quando todo o workflow de cadeia de valor tiver on-chain porque aí você não tem essa história do off-chain para on-chain o próprio processo de negócio já traz dados e atestados e credenciais importantes para que uma vez que todo o processo está na blockchain essa questão da tokenização passa a ser secundária porque simplesmente o ativo já é nativo on-chain como a gente chama esse é um papo que eu sempre tenho com o meu amigo Hugo Pierre da Growth Tech sobre tokenização de PDF e aí o Sean está mencionando exatamente isso em relação aos planos da Coinbase para fazer isso na extensão toda da cadeia de valor o que com o regulador ao lado fica sempre mais fácil e numa semana cheia de notícias tem muito mais a Engine migrou 200 milhões de NFTs e saiu da rede Ethereum para a sua própria rede o FASB o Federal Accounting Standards Board nos Estados Unidos que é quem regula as regras de contabilidade atualizou as suas regras contábeis para produtos de cripto um bug no protocolo de DeFi e Earn Finance perde 1.4 milhões de dólares em arbitragem em questão de horas a Finality lançou um sistema de pagamentos de atacado no Reino Unido totalmente regulado a WJJC vai colocar faixas de Jiu Jitsu na blockchain da Mumbin a Fuse e a Transfero anunciam mais um projeto em parceria e lançam StakeEase a plataforma de staking para stablecoins e o Banco Central do Brasil lançou finalmente a sua consulta pública sobre a regulamentação de serviços de criptoativo e o Banco Central do Brasil e o Banco Central blogdropspodcast arroba gmail.com E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para o Leonardo Cavalcante Alan Desira Tatiana Revoredo Laura Shin John Whelan Gino Matos Claudio Just e Claudia Mancini acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com me sigam em blockdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn e não se esqueça de deixar aí também as estrelinhas no seu tocador favorito a gente fica por aqui stay rare stay weird LFG